Os arraiais do mês de junho e julho estão a todo vapor em Patos de Minas e região e para falar como está a procura por adereços essenciais para a realização das festas juninas, a nossa repórter Talita Diniz esteve no Comércio Patense, verificando se houve alta no preço dos produtos. Confira a seguir. A festa junina é uma festividade popular que é realizada no Brasil durante o mês de junho. Elas possuem danças como quadrilha e comidas típicas. Entre os quitutes, que são bastantes consumidas nesse período, estão as paçocas, doces de amendoim, canjica, pipoca, entre outros. Com o aumento da procura desses itens, os preços sofreram um aumento. Marielle, gerente de uma loja de festas localizada na rua Marjorgote, afirma que a venda dos artigos juninos supera outras datas comemorativas importantes, como o Dia das Mães e Dia dos Namorados. Esse ano, graças a Deus, está muito bom. Teve um aumento bem relativo em relação ao ano passado. Em relação aos produtos também, a gente tem a paçoquinha da Morini do Rio, que ela continua na mesma base de R$ 31,99, igual ao do ano passado. Porém, a gente conseguiu achar uma, que é a da Bálsamo. Também, a caixa, com 100 unidades, está saindo R$ 18,99. Então, a gente correu atrás, está procurando produto mais barato, porque é um momento difícil, né, esse mês, mês passado, por conta da Fenamilho. Mas, graças a Deus, está fluindo tudo bem. As procuras nessa época do ano vão desde paçocas até artigos de decorações. O que as pessoas estão procurando mais aqui para essa época de festa junina? Procurando muita amendoim, paçoquinha, saia, vestido, tiarinha, acessórios, chapéus. É uma época boa para vocês aqui? Sim, bastante. Uma época ótima. Já para a consumidora Juliana, é importante sempre fazer uma pesquisa de preços. Eu não vou te falar que está barato, porque não está barato, está bem puxado. Eu não sei em relação ao ano passado, porque eu não comprei nada. Agora que eu estou olhando para poder comprar. Mas eu estou achando tudo muito puxado. Não só o preço de material para a festa junina. Eu estou achando que tudo está muito caro. E é uma festa tradicional que você procura? É, que todo mundo tem que comprar. Porque sempre que você for montar uma lista de produtos para a festa junina, exige um monte de produtos. Igual amendoim. Tudo que leva na festa junina, quando chega nessa época, em alguns supermercados estão na promoção, em outros não. Mas geralmente costuma estar. Costuma estar com preço não barato, mas assim, normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Obrigado.